Bom dia galera, estamos aqui em mais um trabalho do campo aí, curando um animal aqui, o touro aí, o meu boi carreira que se machucou aí, felizmente aí teve um acidente aí com outro boi, acabou batendo o chifre mais ou menos ali naquela região ali da pá, acabou furando, felizmente é um acidente aí, mas isso acontece. Aí estou aqui no meio do mato aqui com o boi amarrado aqui tentando curar ele, mas para curar sem ser no tronco é complicado, o boi é meio estressado, quer ver? Olha, ele não quieta de jeito nenhum, quieta o corente. Boa! Boa corente, boa! Meio nojento, mas vamos curar. Boa! Tem que ser ligeiro, não tem que dar coisa na gente. Boa! Olha, moço! Eu estou cuidando. Estou cuidando, calma. Já bati o lapicídio aqui já. Só bati um pouquinho aí, só para vocês verem a dificuldade que é, para a gente mexer no mato, sem ter os apetrechos. Alô, galera, tchau! Tchau!